E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre moedinhas da copa que eu compro porque eu estou à procura Antes não esqueça de deixar aquele like no canal, se não é inscrito seja bem vindo a se inscrever Lembrando sempre que todos os conteúdos são conteúdos relevantes Moedas nacionais sempre olhamos dois, três catálogos pra trazer uma informação verdadeira pra vocês Sempre trouxemos o preço de catálogo, trouxemos também o preço de mercado das peças Enfim galera, todo o conteúdo que vocês encontrarem aqui no canal é um conteúdo relevante, um conteúdo verdadeiro E vai ser sempre assim Sempre tem sorteio no canal também, por falar em sorteio pessoal, com perdão aqui já Sempre faço sorteio e envio as peças por frete simples Como envio por frete simples, eu mostro as peças pra quem foram enviadas, pra ter certeza que o canal é verdadeiro E mostro o comprovante de envio, então eu vou mostrar aqui e já vamos voltar a falar das moedas então, beleza? Então pessoal, aqui está o Clayton Leris, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, porque eu estava conversando com ele no WhatsApp e falando sobre isso Lasri, alguma coisa assim, que ganhou as moedas flor de cunho Aqui está sendo enviada do Igor A Alexandra, que é a mãe de alguém que ganhou, pedi para colocar o nome da mãe dele Aqui então, do Iago e do João Luca Beleza, está as coisas de todo mundo sendo enviado aqui E depois eu vou mostrar o comprovante de envio Então isso aqui vai tudo por carta simples, conforme a gente já conversou, beleza? Então, Clayton, Igor, Alexandra, Iago e João Luca Faltou as da Shirley, por quê? Porque as da Shirley, ela comprou mais moedinhas aqui, que a gente tem outras moedas Enfim, ela comprou mais moedas E vai junto com as moedas dela Como ela comprou, vai por carta registrada, então o brinde dela, beleza? Então galera, já mostra o comprovante aí E aqui está o comprovante de envio Quantidade, 5 Um monte de selo, foi uma carroça de selo ali 20 selos Total, saiu R$14,00 para enviar, então, pessoal As 5 cartinhas aqui, beleza? Gente, não sei por que o correio cobra tão caro para enviar uma coisa simples Mas enfim, não vamos reclamar Está enviado, então, pessoal Selo regular 5 cartas 2 e 5, eu acho, cada carta, foi que saiu Enfim, eu sei que eu paguei R$14,00 com R$25,00 no final ali, beleza, galera? Então foi enviado hoje, dia 3 do 11 de 2020 Às 14h43, beleza? Então galera, é só esperar chegar Que logo, logo, está aí na sua casa Nem tão logo, logo, o correio é complicado, né? Beleza? Então, pessoal Em 2014, o Banco Central fez moedas Quando a gente teve a Copa aqui, tá? A gente teve a Copa em 2014 Aqui no Brasil, tá? Em 2014, a gente teve a Copa aqui no Brasil Foi onde o Brasil resolveu jogar bem, né? Mas enfim, deixamos pra lá Essas histórias aqui, ó E com isso, a Copa 2014 no Brasil O Brasil fabricou moedas para a Copa Eu comprei as moedas e desfios das minhas Vou mostrar pra vocês aqui, ó São as moedas da Copa, então, 2014, tá? Pessoal Não estamos falando de moedas das Olimpíadas, tá? Ó, moedas Olimpíadas é outra coisa Moedas Olimpíadas Moedas Olimpíadas é 2016 E para Olimpíadas, acho, 2015 Mas foi feita em grandes quantidades, tá? Pode abrir a parte de moedas aqui Que vocês vão ver, ó Já as moedas da Copa, não Eu estou procurando porque eu acabei vendendo as minhas E agora eu preciso comprar pra coleção de novo Mas vamos mostrar das Olimpíadas Pra vocês verem a diferença, tá? Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Então, moedas das Olimpíadas Olimpíadas São essas coisas aqui, ó Olimpíadas e para Olimpíadas, tá? Foram fabricados 20 milhões de cada modalidade Tem algumas modalidades que foram fabricadas 19 milhões e pouco Mas arredonda pra 20 19.986.500 É muita moeda, tá? Então, as moedas que eu compro não são essas aqui, tá, gente? Moedas da Copa, não Olimpíadas Então, pessoal, são seis modalidades de moedas De cupro níquel, tá? Então, se tiverem ali É só procurar A gente tem nossos grupos do WhatsApp Tem o nosso Facebook Enfim É fácil de nos encontrar Deixa eu até fechar esse trem aqui As de prata também, tá, gente? Tô procurando essas duas aqui também Quero pôr na coleção de novo E tem a moeda de... Ah, tem essa cartela também, tá, pessoal? É bem interessante Que ela já vem com todas essas seis aqui, ó Então E tem a moeda de ouro também, tá, galera? Então Quando o Banco Central lançou Ele vendeu a 1180 Mas eu pago mais que isso, tá? Se tiver É só chamar lá Moeda de prata Ele vendeu a 190 E as de cupro Foi vendida a 30 reais Todas esgotadas Então agora Pra adquirir É só procurar Porque não se encontra mais Pra comprar Direto no... Do Banco Central Nem no Clube da Medalha Que é... Ligado ali É o Banco Central Beleza, galera? Então se tiver essas moedinhas aqui É só chamar E vamos negociar Beleza, galera? Um grande abração Até a próxima E vamos lá